E a quinta-feira, a comunidade Aldeia Golgota-Sukukumoro-Haruka-Fila-Pakote-Sesta-Basica-Nabe-Distribuidor-Sira-Lori-Bato-Fahe-Ba-Comunidade-Iha-Aldeia-Refere. Razão-comunidade-Sira-Haruka-Fila-Tamba-Sesta-Basica-Nabe-Latuir Valor-Nabe-Iha-Vocer-Laran. Sefe Barro-Golgota-Alipio-Cardoso-Munista-Teten, além de Sassan-Nabe-Latuir Compromisso-Governo-Nian, no Nemo-Sir-Lamenta-Tambaldia-Sira-Silo-Simo-Sesta-Basica-Nabe-Govarno-Contra-Tona-Mai-Bi-Baldia-Golgota-Sesta-Basica-Fahe-Fali-Iha-Seda-Suku. Rua Idane, Alipio-Russuba-Instituição-Independente-Sira-Hanesankak-PSIC-PDHZ-Tengitumba-Terreno-Rodibeli-Hare-Companha-Sira-Nabe-Mak-Lori-Sesta-Basica-Fahe-Ba-Comunidade-Iha-Vocer-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha Rua Idane, Alipio-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha-Fali-Iha Sefi Aldia Golgota Agostinho de Souza Pereira informa a nessa autoridade local no Limã-Aimba-Govarno. Pronto, se mora em Tessão, mais bela em ir a sessão da turcomunidade em Nihacarac. Será que ela obriga a comunidade? Não é a razão e não é o direito. Agora, a loja, não é? O que é que a gente tem a manipulação, não é? Então, não é? 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 Se agora, se a gente não prepara a turcomunidade, com certeza a turcomunidade em Nihacarac. Então, se a turcomunidade tem que rejeitar a turcomunidade, então tem que ir a fila. Ato retém direito para apoio sexta básica em Agostinho informa que hoje é um membro do Conselho de Souza com Moro, a mudança com o seu suco ou do Rússio do Ministério Relevante. Ato resolve o problema para a aldeia Cira, não é? Apoio sexta básica. Total, família e aldeia Golgota, Ramelau Delta, Posto Penal, São Miguel, no 4 de setembro. F. Zenebavo, Lamberto da Silva, GMN. 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 O que é isso?